e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição E aí beleza aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando aqui os carros mais raros até o momento que o pessoal sempre pede para fazer essa série aqui beleza a gente vai começar aqui com esse Porsche 911 GT3 esse aqui é o modelo 2021 esse carro chegou recentemente no evento sazonal hoje esse carro é muito raro porque ele apareceu pela primeira vez no evento sazonal acho que foi na série 8 então esse carro você só encontra ele no leilão ou só se aparecer ele novamente no próximo evento sazonal que a gente não tem previsão é por isso que eu sempre aviso os jogadores novatos aí se inscreva no canal porque a gente está sempre trazendo os eventos sazonais aqui e mostrando os carros raros para você colecionar para você pegar modelos repetidos para você vender no leilão mais caro outro modelo raro é esse Fusca 63 esse aqui é um modelo edição Forza se eu não me engano esse carro aqui se você fazer um modo história do Forza Horizon 5 tem um desafio de drift onde você vai cumprindo as metas que o jogo pede depois você ganha esse carro se você acha chato esses desafios você pode tentar pegar esse carro no leilão só que ele tá um pouco caro lá lembrando que alguns carros que eu vou te mostrar aqui pode ser raro agora mas em outros momentos pode ser que o carro perca o nível dele de raridade porque pode aparecer nos eventos sazonais na loja do Forza Tom é por isso que é bom a gente ficar sempre ligado nos eventos sazonais para ver quais são os carros que vão aparecer para gente na loja nos desafios se tiver algum modelo que eu não coloquei na lista aqui deixe nos comentários eu vou mostrar mais os modelos que eu acho interessante esse aqui é o D8 GTO 2013 um carro muito exótico um carro que apareceu no evento sazonal acho que foi lá no começo do ano hoje é um carro muito difícil de você achar no leilão é um carro muito bom no modo rivais e para quem gosta de corrida de circuito é outro carro que só vai aparecer nos eventos sazonais no leilão eu dei uma pesquisada nele ontem e ele não apareceu pode ser que daqui uns dias você consiga encontrar ele é um tipo de carro que você tem que ficar no leilão garimpando depois eu vou te explicar como que você faz para ficar garimpando lá no leilão para pegar esses tipos de carro raro aqui essa aqui a Ferrari SF 90 um carro que apareceu também no evento sazonal a maioria dos carros que a gente considera raro aqui no jogo é os que aparecem no evento sazonal até que os carros edição Forza não tem um nível de raridade tão alto esse aqui é muito raro é um carro que a galera gosta muito tem vezes que esse carro você encontra muitos no leilão mas o pessoal lá compra bastante para revender mais caro eu já expliquei no canal e como que você faz para vender os carros a 20 milhões é um esquema muito bom para ganhar dinheiro de forma justa aqui no jogo só que você precisa ter nível alto de tunador ou design para você ter nível alto de tunador aqui no jogo você precisa fazer configurações de tunagem no mínimo boas e compartilhando elas principalmente configuração de tunagens de carros outros lançamentos carros que acabaram de chegar nos eventos sazonais você manda compartilhar aí sim vai ter uma procura alta mas tem que ser bom né para o pessoal procurar a sua gamertag depois eu recomendo você olhar a lista de top carros que eu deixei na descrição do vídeo ver aí a dica de configuração de tunagem como copiar as peças você copia as minhas peças ou de qualquer outro jogador e compartilha as funagens para você ir subindo seu nível ferrari 599 gto esse carro que é muito muito raro um carro aí bastante querido pelos jogadores principalmente porque esse carro é um carro até bom no fuza horizon 4 ele teve uma procura muito alta aqui carro de evento sazonal também isso é bacana porque é um carro que é muito comercializado esse carro um leilão às vezes você encontra ele por um preço baixo eu vou ver se eu consigo encontrar esse carro depois como exemplo nesse vídeo que ele sempre aparece no leilão nas na casa de 500 mil um milhão e como eu consigo vender os carros acima de 20 milhões para mim compensa demais pegar um modelo desse aqui barato olha só um exemplo aqui por exemplo essa ferrari é muito rara você pode ficar aqui pesquisando ela por exemplo aparecer o carro aperto y de uma vez joga para baixo e manda comprar beleza não dá lance tá você tem que fazer essa sequência bem rápido para você conseguir pegar o carro raro aqui você já resgata o carro só que minha garagem tá cheia não vai dar para resgatar porque tem muito carro repetido essa aqui é a la ferrari 2013 eu fiquei impressionado porque eu fui pesquisar esse carro e eu vi que é muito difícil encontrar ele ontem eu vi um 5 desses modelo aqui desse modelo aqui na casa de 20 milhões achei alguns por 5 milhões eu achava que esse carro tinha na loja do jogo eu não tô lembrado onde foi que eu consegui pegar esse carro eu acredito que deve ter sido no evento sazonal porque eu jurava que esse carro tinha na loja mas quando eu vi lá no leilão tem pouquíssimas unidades esse carro um carro bacana para pegar e tentar vender lembrando se você é um jogador que não tem um nível muito alto você vai ter que pegar carros um preço bem abaixo ali na casa de um milhão para baixo para você conseguir vender um pouco mais caro tá tem alguns carros que dependendo do nível de raridade você consegue vender por cinco seis milhões eu vou ver como é que faz para a gente descobrir quais modelos de carros a gente consegue vender baseado no nível do jogador esse aqui é o Honda Civic Coupé 2016 esse carro aqui é muito difícil de encontrar desde o lançamento do jogo eu acredito que esse carro aqui não é de evento sazonal eu não lembro de ter que ter pego esse carro no evento sazonal se for deixe nos comentários mas provavelmente é sim porque esse carro ele não parece ser carro tipo edição força o carro de super 7 é um carro muito muito difícil de aparecer até hoje eu não lembro quando é que foi que esse carro apareceu no evento sazonal mas provavelmente é do evento sazonal um carro muito muito raro muito difícil de você encontrar no carro no leilão tem que ter muita paciência esse aqui é o Honda NSX GT outro carro aí que desde o lançamento do jogo é um carro bastante procurado não só pelo nível dele de raridade mas é um carro que é muito apelão na classe S1 tração traseira é um carro muito rápido na classe A eu acredito que esse modelo aqui dá para colocar o outro modelo é um carro muito muito bom carro que é bastante bastante procurado no leilão principalmente por causa do desempenho dele esse carro aqui não apareceu ainda no evento sazonal e para você conseguir no leilão tem que ter muita paciência para você encontrar abaixo dos 20 milhões esse é o Honda Civic 1984 é um carro que mano eu fiquei muito tempo atrás desse carro no leilão muito raro um carro muito bonito não fosse a Horizon 4 tração dianteira esse carro é muito muito apelão aqui não fosse a Horizon 5 eu não cheguei a testar é o modelo semipista né entre aspas é um carro muito muito bom mas que é bastante valorizado no leilão ele deve aparecer no evento sazonal aí nos próximos porque esse carro tem um tempão que não aparece parece que é o Hunigam v2 eu acredito que esse que é o v2 ele causa muita confusão porque não tem uma nomenclatura no carro eu não vejo né quem conhece os modelos fala para mim porque eu tenho quatro modelos eu tenho dois desse prata e dois aquele preto o preto é mais fácil de encontrar já esse aqui é um pouco mais difícil pessoal confunde muito eu acredito que é por isso que tornou esse carro tão raro é um carro muito difícil de encontrar galera quer completar a coleção desse modelo não apareceu no evento sazonal ainda não me lembro desse carro no evento sazonal é um carro difícil de encontrar no leilão mas se você tiver um pouco de paciência provavelmente alguém que conhece deve jogar ele lá para você na casa dos 20 milhões cará esse aqui é o ito design eu vou considerar esse carro raro porque hoje no leilão tem cinco modelos lá disponíveis por 20 milhões então a gente pode considerar esse carro raro porque ele tá muito caro né geralmente quando tem 10 20 modelos lá na casa de 100 100 mil 500 mil talvez a gente não deve considerar muito raro né não sei que os caras faz que nem eu fiz que eu comprei umas 20 Lamborghini na casa de 800 mil e vendi ela por 20 milhões né então esse carro que a gente pode considerar assim um carro raro nem todo mundo tem esse modelo aqui Lamborghini Aventador SVJ carro que apareceu no evento sazonal queridinho aí um carro bastante querido pela comunidade e desde o Forza Horizon 4 apareceu agora aqui no Forza Horizon 5 aí e hoje até hoje não apareceu mais no evento sazonal esse carro aqui é um carro muito muito raro um carro que muita gente quer assim como Nissan GTR nismo também que eu vou mostrar o modelo aí para você é um carro que se você ficar ali no leilão ali umas meia hora por dia pode ser que você encontre ali você pode filtrar por uns 500 500 mil não pode colocar um milhão ali um milhão e meio que provavelmente você encontra e se você ficar ali umas vezes meia horinha ali pesquisando ele Lamborghini Galar do Spyder só apareceu uma vez no evento sazonal então a gente deve considerar esse carro aqui muito raro porque o pessoal não vai vender ainda enquanto esse carro não aparecer novamente e tipo Nissan GTR a SVJ esses carros tem que aparecer mais vezes no evento sazonal para ter uma disponibilidade maior para galera começar a vender principalmente a galera que já já pegou uma vez e que pode vender novamente ou quem pegou uma remessa aí barata por isso que é bom ficar no leilão principalmente quando começa o evento sazonal e tem esse tipo de carro lá você compra um monte por 500 mil passa um tempinho não tem nenhum carro lá você já pode vender a 5 milhões até 20 milhões que você encontra quem compra essa aqui é a Mercedes AMG GTS 2015 esse modelo aqui era do Forza Horizon 4 também chegou para gente recentemente no update 8 dos eventos razonais é por isso que eu falo fica ligado aí no canal já se inscreva para você não perder nada esse modelo aqui chegou recentemente muito difícil de encontrar no leilão porque é um carro que apareceu pela primeira vez no update 8 então vai ter que aparecer mais vezes aí o pessoal deve segurar esse carro por um tempo então não vai ser fácil você encontrar esse modelo aqui se você encontrar só se o cara for bobo mesmo porque vai ser difícil pegar esse esse modelo de carro aqui por volta dos dois ou três meses a gente pode encontrar ele novamente mas isso não quer dizer que se você tiver paciência e ficar ali no leilão ali pesquisando você pode encontrar esse modelo aqui lá esse aqui é o mini edição força esse aqui é raríssimo esse modelo aqui só para você ter uma ideia para quem não fez o evento sazonal para pegar esse carro esse carro aqui é elétrico mano é um carrinho muito muito bacana raríssimo você tá vendo que a roda dele é edição força tem uns detalhezinhos ali é um carro que mano para você pegar esse carro novamente que vai demorar um pouco porque é uma edição força que apareceu no evento sazonal que impressionou todo mundo do nada apareceu um mini edição força com motor elétrico uma coisa assim que ninguém ninguém entendeu nada né nem eu como eu entendi eu tenho um único exemplar já tentei pegar mais de um desse modelo aqui para vender no leilão mas por enquanto eu desisti de procurar esse carro assim como eu desisti do único v2 é muito difícil a não ser que apareça novamente nos eventos sazonais esse aqui é o novo m600 carro de evento sazonal chegou recentemente eu acredito que ele só apareceu no evento sazonal uma vez por isso que é bastante raro ontem eu só consegui ver um modelo desse mas ele tava por 20 milhões eu vou tentar pesquisar ele novamente para ver se eu encontro ele na casa de 10 milhões porque aí compensa eu vender por 20 né para me lucrar e 10 milhões carro muito raro muito bom quem tem esse carro não quer vender porque é muito competitivo no modo online tanto tração traseira ou tração nas quatro rodas McLaren 765 LT carro de evento sazonal aí bastante querido pelos jogadores principalmente pelos carros fotógrafos né porque é um carro muito bonito para tirar foto esse modelo aqui também é de evento sazonal muito difícil de encontrar esse carro aqui vai demorar um pouco para ele aparecer nos eventos sazonais por isso que é muito difícil você encontra ele no leilão principalmente jogadores que não consegue vender aí esse carro por 20 milhões eles vão recusar colocar esse carro no leilão por um milhão um milhão e 500 mil né então os caras resolvem segurar esse carro até subir o nível de tonador para vender um modelo desse aqui por no mínimo 5 milhões a 6 McLaren 650 S Spider tá essa aqui não é o modelo Coupé que a gente tá no jogo eu vejo o pessoal confundindo falando que tem esse carro que ele não é raro esse modelo aqui é de evento sazonal tá esse tem dois modelos desse aqui esse que é muito raro porque é um carro top nas corridas online é um carro muito muito bom e é um carro de evento sazonal então quem tem esse carro aqui não quer vender porque é um carro muito bom para você ganhar dinheiro nas corridas online e é um carro que é difícil aparecer nos eventos sazonais vai demorar um pouco então é um carro que os desenvolvedores estão segurando eu tô vendo que os desenvolvedores estão segurando muitos carros legais eu acredito que vai voltar os bastidores onde você vai ter que acumular pontos para resgatar um carro tipo esse aqui que é difícil de você encontrar porque é um carro muito competitivo muito bonito e que o pessoal não quer vender por menos de 20 milhões no leilão esse aqui é o Nissan GTR Nismo carro que é bastante querido aí pela comunidade de qualquer jogo de corrida né então é natural que esse carro que seja muito raro aqui no leilão quem tem não quer vender tem jogador aí que tem uns 30 desse na garagem aqui e não quer vender nenhum mesmo se o cara consegue vender por 20 milhões porque é um carro bastante querido né então o nível de raridade desse carro aqui chega até próximo do eu acho que ele perde para o Runiga V2 é o Runiga V2 é um carro que eu procuro o Runiga V2 Honda Civic Coupé aquele de rali ali são carros muito difíceis de você encontrar e esse aqui pode estar próximo aí dessa lista pelo nível de popularidade que ele tem né um carro bastante popular é umismo né um carro que a galera estava esperando esse carro aqui há bastante tempo não fosse apareceu no forza Horizon 5 e a gente vai ter que esperar ele aparecer novamente no evento estacional para ele baixar um pouco esse nível de raridade esse carro aqui que eu chamo de carro do Batman é um station speed eu acho que assim pronuncia o nome dele é um carro muito raro esse carro aqui é engraçado mano tem vezes que você encontra um monte desse modelo aqui na lá no leilão aí tem vezes que esse carro aqui desaparece é um carro que eu não sou muito fã eu só tenho um exemplar aqui eu já ganhei muito dinheiro com esse carro porque tem vezes que ele aparece no leilão você vê um monte aí você pode comprar pode guardar e revender mais caro que você vai conseguir é um carro que tem um nome muito estranho acho que o nome desse carro é real ser uma coisa assim não sei pronunciar nem a marca e nenhum modelo desse carro que é um carro muito muito exótico elétrico tá esse aqui é o Toyota Celica 2003 esse carro que eu acho que ele só apareceu no evento sazonal uma vez um carro muito raro classe B FWD né tração dianteira é um carro muito muito bom acredito que é por isso que ele é um carro bastante raro porque além de ser um carro muito bonito é competitivo apareceu no evento sazonal apenas uma vez é um JDM legalzinho aí da época do Need for Speed então a galera que tem não quer vender enquanto esse carro não aparecer novamente aí no evento sazonal enquanto esse carro não apareceu no evento sazonal ele vai ter um nível de raridade alto ainda que nem o Toyota Trueno que foi um carro e que no começo do ano era um carro muito difícil de encontrar no leilão assim como esse agora esse aqui é um Toyota TRD Pro eu acho que esse modelo é o Porana um carro de evento sazonal também muito difícil de você encontrar no carro no leilão apareceu apenas uma vez eu não sou muito fã desse tipo de categoria aqui mas é um carro que vale a pena você ficar garimpando ali no leilão para você tentar revender ele um pouco mais caro esse aqui é um Oling Sunshine eu acho que assim que pronuncia o nome desse carro é um carro muito básico cara esse carro se eu não me engano ele tem calota é um carro que apareceu no evento sazonal é esse carro tem calota mesmo ele apareceu no evento sazonal aí aquela homenagem aos carros JDM né a gente teve um evento aí de Mundial no update eu acho que foi o update 5 ou 6 esse carro apareceu para gente não apareceu de novo no evento sazonal por isso que ele entra na nossa lista de carros raros aí para você ficar ali garimpando no leilão para você tentar revender novamente é um carro muito muito massa cara porque ele veio com calota e isso deixou a galera impressionada nas comunidades aí do Fosa agora que você viu esses modelos que eu te mostrei que são raros aí cara você pode vir aqui no leilão aqui e ficar garimpando aqui ó por exemplo vamos procurar aqui chover um carro que não deve ser tão difícil de encontrar você pode pesquisar por exemplo a la ferrari né tem a la ferrari aqui deixa ver como que eu vou avistar o nível ó tem uma aqui 12 milhões essa que eu poderia comprar né eu posso apertar o botão Y já jogar para baixo e apertar para comprar toda vez que você for pesquisar um carro apareceu principalmente esses carros que são raros aperta na hora o botão Y já joga para baixo e compra porque se você demorar para fazer esse procedimento aqui pode ser que alguém já compra de você então você tem que ser rápido na hora de fazer isso minha compra foi bem sucedida até que o pessoal não tá procurando tanto esse carro como eu comprei por 12 milhões eu posso vender por 20 né agora no seu caso eu não sei se você consegue vender esse carro por 20 milhões dependendo do seu nível de jogador tem outra dica importante também vamos imaginar que você quer pagar um preço específico no carro porque se você pesquisar muito rápido às vezes pode aparecer um carro de 20 milhões e você só tem 20 milhões e você acaba gastando seu dinheiro todo sem querer então você pode filtrar a opção do máximo que você quer pagar em um carro por exemplo eu coloquei aqui o Porsche 911 GT3 2021 aí você pode apertar a opção avançado que no meu caso ele é o botão X aí você pode colocar aqui ó lance máximo de compra o máximo que eu quero pagar nesse carro aí eu determinei aqui que o máximo que eu quero pagar nesse carro é 2 milhões então você vai confirmar aí você vai ficar pesquisando aqui você vai ficar voltando manda buscar aí você volta manda buscar tem que ficar dessa forma aqui ó até aparecer um carro quanto maior o nível de raridade do carro mais tempo você vai ter que ficar aqui fazendo esse procedimento principalmente quando você quer pagar um valor mais baixo no carro agora que você viu a lista de carros mais raros até o momento e como que você faz para pegar esses carros eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão adquirindo os produtos da overclock com o meu cupom que está na descrição tem um link para você conhecer esse produto que a gente consome para a gente ter mais foco mais concentração mais disposição durante o dia para fazer esse tipo de conteúdo aqui ainda dá tempo para ir para academia e depois voltar para fazer lives na Twitch é um produto 100% saudável que a gente está substituindo pelo energético é muito gostoso principalmente quando você joga umas pedrinhas de gelo se você é do tipo de cara que gosta de consumir muito energético cara recomendo você testar esse produto aqui que sai muito mais barato tem muito mais vitaminas tem mais cafeína e é um produto 100% saudável sem contra-indicação que é focado mais para você que quer estudar para você que quer se concentrar em algum jogo vai fazer alguma atividade que precisa de muita concentração recomendo muito você consumir esse produto aqui eu tenho certeza que você não vai se arrepender e olha só eu comprei o de abacaxi com hortelã mano para quem não gosta de suco de abacaxi com hortelã eu não recomendo eu não gosto de suco de abacaxi com hortelã e eu comprei é burro mesmo se você não gosta de abacaxi com hortelã assim como eu recomendo você comprar o de tutti-frutti que é esse que tá aparecendo aí na imagem que é muito muito bom então se resolver comprar esse produto link tá na descrição não esquece de usar o meu cupom e até o próximo vídeo vídeo eu 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 eu